Você vai te desligar, mas por isso Você viu? Aí Você vai escorrer demais, os frutos dessa praia Você vai esconder atrás, o horizonte da raia Ninguém quer dizer que o deserto não se é rapaz Nós estamos só, a ser gente nossa Estamos só, a ser gente nossa Então a ser gente não vai A ser gente não vai O que é? Não, alguém é bom? Alguém é bom? Alguém não, alguém? Não está gravando aí, não, não, não Não faz mais de novo Não faz mais de novo Tem espaço não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.